Fala, cabeções! Sejam todos bem-vindos ao canal do Big Red Joga, eu sou o Cabeça. Sejam todos bem-vindos a mais um jogo de terror de sobrevivência, segundo a sinopsis do jogo Hell is Others. Segundo a sinopsis desse jogo, ele é um jogo de visão superior, onde fora da segurança do seu apartamento, já há o estilo Enor Sentry City, onde a realidade e loucura se misturam a um clima de terror palpável. Os desenvolvedores forneceram pra gente uma chave de acesso. Eu sei que vocês querem ver como o jogo funciona, se é legal, como que é o gameplay, como que é a história. Então, sem rolar mais que isso, vamos iniciar a sessão. Vamos ver. Buscando dados. Servidor, vamos escolher aqui. Europa. Só tem Europa, EUA, HK. Acho que vai ter que ser Europa, né? Vamos ver qual é que é do game, hein? Ah, aproveitando pra falar, o jogo lançou no dia 20 do 10 de 2022. É um recentíssimo game, hein? Quem poderia ser? O Adam. Nós somos o Adam. Olha a cara dele aqui no canto, ó. Não tô esperando ninguém. Deixa eu aumentar aqui, quero jogar no talo também. Igual o MaxMRM. Já vou, só um segundo. Vamos ver. Acho que dá pra jogar no teclado e mouse, né? Porta Campestre. Quem é ele? Quem é? Ninguém responde. Vou pegar aqui no corredor. Não tem nada. Quem será que era? Vamos criar uma voz pros nossos carinhos, hein? O que esse bonsai tá fazendo aqui? O Alfred tava rendo o corredor. Melhor perguntar pra ele. Ei, Alfred. Nós somos o Batman? Eu sou o Batman. Tô louco. Foi você quem bateu? Eu não me atreveria. Você viu alguém passar por aqui? Só você. É um bonsai na minha porta. Estou vendo. Você sabe por que ele tá ali? Se você mesmo não sabe, deixa pra lá. Obrigado. Não há de quê. Dá pra entrar em várias outras portas? Não. Ó, Adam encosta a orelha na porta. Só um monstruoso. Entra lá, mete bala todo mundo. Adam encosta a orelha nessa outra porta. Só um monstruoso. Adam encosta a orelha em outra porta. Som monstruoso. Vambora, velho. Todas as portas tem som monstruoso. Noite profunda. Ó, dá pra correr com o shift. Dá pra sair aqui? Botão do elevador. Tá disponível. Quem quer que trouxe o bonsai não usa o elevador. Janelinha. Noite profunda novamente. Melhor investigar primeiro. Tá investigando. Ah, feche os painéis. Quem vai voltar em 10 dias? Não entendi. Não, hein, eu. Olha, dá pra ver o... E por que foi deixado bem na minha porta? Só me resta esperar 10 dias pra descobrir. Melhor anotar isso. Não quero me esquecer do compromisso. Aqui, ó. Achei um vaso todo ensanguentado. Não preciso disso agora. Não precisa aguentado, não tá? Ah, tem coisa que dá pra pegar a minha arma. Cheque o bonsai. Como que eu pego ali em cima? Novidades. Novidades. Ah, um negócio que eu vi legal, a respeito é que aqueles que fazem live na Twitch, você consegue vincular a conta, aí o pessoal que tá assistindo consegue mandar algumas coisas negativas durante a gameplay. Então, tô tentando interagir com tudo que eu consigo aqui. Ah, tem o vasinho aqui, ó. Pegar. What the fuck? O que que tá acontecendo? Toque. O que que foi isso? Nada com o que se preocupar. É só um breve blackout. Você também ouviu uma explosão distante? Ouvi. Você não parece se importar muito. O que importa é que a eletricidade voltou. Vamos pensar sobre isso amanhã. Se vale a pena. Se é o que você diz, né? E aí? Entrar? Entramos com o vaso? Bonsai, né? Bonsai! Onde devo colocá-lo? Bonsai morre, hein? Edite o modo editor. Olha! Entendi. Legal. Peça um pouco de ketchup ao Alfred. Só preciso ter um pouco de sangue. Talvez o Alfred tenha algum. Vamos lá. Vamos lá. Falar com o Alfred. Vamos lá. Pra cá, pra cá, pra lá. Ainda aqui? O que você pode fazer sobre isso? Você tem um copo de sangue? Não. Usei tudo na minha... Usei tudo que tinha nas plantas do corredor. Deu pra ver, viu? Então, eu preciso ir pra cidade. Você não pode. O elevador não tá funcionando devido ao último blackout. Isso é um problema. Que tal usar o sangue que está na sua camisa? Basta lavá-la. Você tem razão. Só preciso de um pouquinho, afinal. Boa noite. Lave sua camisa na pia. Vamos lavar, então. Vamos saber até aqui. Pra lavar a nossa roupa. Vou tentar tirar o sangue da camisa. Bora. Lavar. Pediu pra lavar. Lavou. Tudo limpo. Só preciso engarrafar o ketchup. Aqui. Assim. Engarrafou. E agora? Agora é só regar. E... É, eu não sei como que vai ser. Será que eu tenho que colocar em... No Q ali? Ó. E... Q. Tem algum botão que eu faço usar isso aqui? Aqui, ó. Confirmar. Acho que é o suficiente. Posso voltar a dormir agora. Então vai pra caminha. Vai tomar na linha aqui, ó. Sofá moderno. Devo ir pra cama? Quem sabe que amanhã me reserva. Dormir. Cama barra sofá. Ó. Fumando um derby. Cigarrote. Isso me pegou de surpresa. Me pergunto por que deixaria um bonsai na minha porta. Talvez o dono tenha tido uma emergência. Esperava que alguém pudesse cuidar dele. De qualquer forma, eu espero ser recompensado por isso. Mas tem que admitir. Ele anima bem o ambiente. Super. Super legal ficou. Com a graça. É uma pena que não é mil. Ô. Foi alto esse sol na minha orelha, hein? Esse crack. Quase que assustei. Vamos sair daqui. É melhor investigar primeiro. A pia que foi pro saco? Rachadura. Macacos me mordam. O espelho caiu. Como que isso aconteceu? Então foi assim. Tem uma rachadura na parede. O condomínio tá caindo aos pedaços. Sei que isso é culpa do... Será que isso é culpa do terremoto? Enfim. Não é nada sério. Nada sério. Quase nada, né? Pensarei nisso amanhã. Vou dormir. Quanto antes o amanhã chegar, melhor. Ato 1. A espera. Segunda-feira. Pior dia da semana. Tem que trabalhar. Pender telefone. Alô, estou falando com o Jagunço. O cara do bicho. Me chamo Octane. Achei o seu cartão de visitas no lixo. Vejo que é um homem de negócios. Bom, tenho uma proposta pra você. Tudo tem teu preço. Eu não peço nada por nada. Me encontro na entrada do Jardim de La Paz. Vou explicar tudo. É melhor eu checar a rachadura antes. Pô, você foi dormir... Deixou a rachadura. Acordou de manhã pra ver só depois mesmo. Como eu temia. Ela aumentou. Não me diga. Onde você foi dormir e falou que não era nada preocupante? Aviso, coelho. Lê Alfred. Pô, Alfred. Seguinte. Uma noite. Uma rachadura na parede do meu apartamento. Relavamos nós de novo. Deve ter sido terremoto. Você pode fazer algo sobre isso? O que você quer que eu faça? Encontrar uma solução. Se ela aumentar, encontraremos uma solução amanhã. Mas ela está maior do que ontem. Eu conferi hoje mesmo. Mas hoje não é amanhã. Olha que... Que bicho mais educado, velho. O quê? Veremos se vale a pena mexer nisso amanhã. Certo. Eu preciso ir pra cidade. O elevador está funcionando? Ou faço tudo reiniciou o mecanismo agora? Então, vou agora mesmo. Não é todo dia que eu consigo ficar sozinho na cidade. E você quer sair com essa arminha de brinquedo? Ei, não fala da minha arma assim. Como quiser. Só tente não morrer. É só não morrer. Quer apostar seu sangue que eu consigo voltar? Apenas se você apostar no seu. Fechou, fechou então. Fechado. Vambora. Podemos sair agora. Pelo amor de Deus. Quero sair do apartamento do cara aqui. Outro Alfred. Outro Coelhinho. Caros viajantes, o elevador está prestes a partir. Convidamos todos a desembarcar. Sim, por favor, Matt. Deixa a gente. Para maior estabilidade, mantenha suas pernas levemente abertas durante a descida. Nossa parada, cidade centenária. Ô, glória. Ô, glória. Que agora que vai começar mesmo, né? Que agora vai. Agora foi, pô. Agora sim, ó. Vamos fora da cidade aqui. O elevador chegou ao destino. Pedimos a gentileza de desembarcar. Agradecemos por ter viajado conosco. Leve um mapa da área como um souvenir. Eu conheço bem a cidade. É um presente para os viajantes. Certo, deixa eu ver. Como que eu saio? Abri o mapa antes. Estamos ali na Al Sadaka. Te aconselho a prestar atenção ao seu pager. Uma mensagem te informará sobre a localização do primeiro elevador disponível. Consulte o mapa quando quiser ir para casa. Claro que sim. Não se atrase. Exposição excessiva à cidade pode levar à morte. Fordes e lápis de memória. Por que você está me dizendo isso? Não é a primeira vez que venho para cá. Perdoem a impertinência. Tem uma boa estadia na cidade centenária. Posso sair? Posso andar um pouco? Abre o mapa. Dois. Finalmente consegui pelo menos andar agora. Agora sim. O jogo tem diálogo, hein? O jogo tem diálogo. Aumenta o som. Aumenta o som agora que fica massa. Vamos dar uma exploradinha agora. Eu não vou soltar o primeiro tiro à toa, não. Dá para ouvir o vento. Open. 24 horas. Se você pisar aqui, faz barulho no vidro? Não faz. O que tem para explorar aqui? Nada. Olha só com o ar. Entendi. Dá para correr também, né? Vamos correr aqui. Vou ficar andando lentamente do jeito que eu estou, não. Opa. Armário. Procurar. Agora não. É melhor ouvir o que o Octave tem a dizer primeiro. Beleza. Nosso cara aí não quer explorar nada. Então vamos lá onde o Octave está. Ele está marcado no mapa. Ele falou que estava onde mesmo? Jardim de la Paz. Paz. Então vamos lá. Para cá. Desce. Estarçou para a direita. Vamos abrir o mapinha aqui. Mais um pouco. Aqui é o centro. O centro da cidade. Já está aqui, ó. Octave. Ô, Jagunço. Acredito. Ô, Jagunço. Acredito. É um prazer te conhecer. Vamos direto ao assunto. Está vendo aquela... Aqui vinha... Está vendo aquela mansão no final da estrada? Se meus estizes estiverem certos, aquele lugar está cheio de tralha de qualidade. Por outro lado, o portão parece fechado. Infelizmente. Importa de pegar as ferramentas certas para que eu possa abri-lo? São itens comuns, encontrados em todas as casas. E o que eu ganho em troca? Se fizer tudo certo, uma grande oportunidade. Estarei esperando aqui. Não se atrase. Beleza. Marcou no diário alguma coisa. Eu acho que podemos apertar o J aqui. Isso. Tarefas, qualquer coisa para começar. Precisamos de uma chave de fenda, um martelo e um prego para entregar para esse cidadão. E uma das missões é voltar só e salvo, né? Então, acho que agora... Começa a questão de a gente vasculhar, né? Vasculhagem. Ah, tem um loading para procurar. Martelão já pegamos, hein? Será que eu tenho que pegar tudo isso? Eu já vou pegar tudo, né? Prateleira, prateleira. Pô, esse negócio procurando aqui tinha que ser mais rápido, não tinha, não? Chave de fenda e prego. Acho que pegamos tudo o que precisa já. Vamos levar para ele. Ai, que música linda. Nossa, parece música de Natal. Conversar. Converso com ele. Qualquer coisa que achar nas casas serve. Procure em todo lugar. Tá, pegamos aqui, ó. Cartelo, prego e chave de fenda. Então, entregue. Rápido eficiente. Vem com nós, que é sucesso. Enquanto isso, pegue isto. Você vai precisar. Remedinho. Remedinho. Ó, já foi aqui para o atalho no quê? Beleza, irmão. Vamos ver o quão resistente a essa pilha de sucata é. Suave como sangue. O que eu devo fazer agora? A mansão no parque é um trabalho limpo com poucos objetos, mas todos de alta qualidade. Me mostra qual é a pessoa que procuro. Só me traga, vejamos. Hoje preciso de itens dourados. Pois bem, somente itens dourados. A mansão, sem dúvidas, é assombrada por aquelas coisas. Tá levando balas o suficiente? Não, mas não é difícil você conseguir mais nessa cidade. Tem razão, a terra da Cidade Centenária é tão fértil que balas crescem espontaneamente nos campos. Ô, louco. Não vejo nada de estranho nisso. Então vá. Não perca mais tempo. Te espera aqui. Tem uma porrada de diálogo, né? Ele falou para ir na mansão, né? Deixa eu abrir o objetivo só rapidinho para confirmar se é isso. Lixo de luxo. Octavia quer objeto dourado valioso. Tenho que vasculhar mansão e trazê-lo para ele. Beleza. Mas, já que ele falou agora, eu estou preocupado com munição, hein? O que é isso aqui? Planta de bala selvagem. E realmente, as balas, pelo jeito, crescem no... No chãozão mesmo. Uma faquinha. Ó, dá para vender. Tudo tem valor ali, ó. Valor de troca, venda. Dá para dar um pitolão aqui. Dá um pitolão, lavar a mão. Tomar um banho na banheira. Assistir uma TVzinha. Assistir o canal do Big Red Joga. A lâmpada pega. Agora estamos cheios também, né? Não dá para ficar parando mais, não. Mansão só pode ser aqui, né? É la mansão. Olha lá. La mansão. Toma estamina aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Precisa achar um jeito de entrar. As janelas devem servir. Que janela? Procuro por um objeto dourado. Beleza. Só estou vendo como que eu entro agora. Pelo jeito, as janelas são esses lugares aqui, ó. Legal. Tem que dar suco. Acho que agora vai aparecer o primeiro bichinho, hein? Ai! Que susto, filho! Olha o bichinho. Vai fora, velho! Calma! Sugou vida, hein? Cara, brotaram do nada, irmão! Fica aguentando um pouquinho mais de porrada. Vou usar a vida agora, não. O que tem aqui? Ah! Unidades de sangue. Meu, acho que isso vai ser mais importante que essas coisas, né? Não dá para jogar fora. Vamos ver se tem mais bichos. Vou bem devagarzinho. Eu dei uma assustadinha ali, hein? Prego. Mais prego. Não sei se eu fiz mais prego. Fiz mais bala, né? Não dá para abrir a porta por aqui agora? Não, né? Não, né? O que é isso aqui? Pilha. Vamos usar uma de pilha. Não tem nem lugar. Eu acho que depois nós vamos conseguir aumentar esse inventário nosso, hein? Cadê bichinho, cadê bichinho, cadê coisa dourada? Isso aqui eu achei desnecessariamente demorado. Tem que ser mais rápido, né, gente? Você viu o loading do negócio? Tempo de carregamento? Ó. Quase seis segundos. Aí, ó. Um brinquinho. Então, beleza. Aqui nós vamos tirar. Tchau, cabo. Tchau, cabo. Tchau, cabo. Tchau. Tchau. Tchau, cabo. Vamos levar o objeto para o Octave. Cara, nós temos que ir lá. Mas... A gente podia dar mais um episódio rapidinho, né? Vamos lá, vai. Ele já passa o objetivo. Octave, baractave. Cadê tu? Cadê tu? Vem sujar as mãos, cara. Tá, deixa que vai para nós fazer isso aí. Ah, item douradinha está na mão, Vossa Majestade. Ah, ótimo. Peças tão boas. Sem dúvida dignas do meu catálogo. Aprecio muito sua cooperação. Você não para. Agora me conta sobre essa coisa... Sobre essa grande oportunidade. Como eu mencionei durante a nossa ligação, também sou um homem de negócios. Lido com a exportação de tralha. Um setor de crescimento. Meu negócio tem crescido desde que cheguei na cidade centenária. Você encontra as melhores tralhas aqui. É tralha típica. Impossível de achar em outro lugar. Infelizmente, eu perdi o meu parceiro recentemente. Ele era uma pessoa esperta que largou tudo para faturar uma grana alta. Quero um novo parceiro para dividir os lucros. Te interessa? Para falar a verdade, não ligarei de ser promovido. Aqui. Você pode topar com esses todo dia. Grana. Creeds. Creeds é o dinheirinho do jogo. Põe no bolso. Nosso inventário. Pequenininho, hein? Dinheiro? Você é um dos poucos na cidade que pagam em dinheiro. Dinheiro é a maneira mais justa de pagar suas dívidas. Que tal dar o seu endereço? Aí te explico o serviço. Teve. Por que você já quer meu endereço? Ótimo. Aqueles que sabem o que querem são aqueles que o conseguem. Um elevador. Preciso chegar em casa antes que seja tarde. Pode ir. E até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tem um barulhinho. Então sai um elevador ali. Então não vamos enrolar não. Vamos lá no elevador. Rapidex. Rapidex. O que é que é que é que é? Colorida essa parte aqui. Deixa eu ver. Não. Nada. Vamos para o elevadorzinho. Elevadorzinho. Elevador. 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 Ah sim. Só que a sinopse fala terror de sobrevivência. Tomamos um tranquinho, mas... Presented by a list. Tomamos um sustinho à toa ali pelo barulho mesmo, né? Por hora nada de terror, não. Hell is others. Agora que apareceu o título do jogo na tela. Ou seja... Agora que começa mesmo. Você viu o barulhinho de gosmo que o elevador fez? Permita? O que é que é isso aqui? Passamos a primeira fase. Acho que é o início de tudo, né? Ó, subiu os pontos ali. Voltar pra casa. Vamos ver o que tem na nossa casa. Eu voltei, querida. Chegue! Eu voltei. O Alfred perdeu a aposta. É... Mais money. Ma money. Ma money, please. Eu voltei. Percebe-se. Grosso. Estúpido esse coelho, hein? Você perdeu a aposta. Me paga o que deve. Pegue. Tira essa faca aqui. Paga nós. Conheci um cara muito esperto. Temos um compromisso amanhã. Que bom. Uma pessoa precisa de um parceiro. Eu sou o cara certo. Que bom. É o que o cara só responde que bom. Vou descansar. Mal posso esperar até amanhã. Será que ele vai falar... Que bom? Não. Boa sorte. Obrigado. Não é de quê? Como que tá a rachadura aqui? Como que tá a rachadura do nosso apartamento? Deixa eu ver. Faz sentido usar isso agora. Você pode guardar itens encontrados na mobília. Onde? Não deu tempo de ver. Aqui, ó. Na cômoda. Pô. Eu vou guardar meu dinheirinho. Meu dinheirinho. Vida eu vou deixar. Mola. Vou levar. Bolsa de sangue. Vou guardar. Bala eu preciso. O que é isso aqui? Coração pequeno. Vou deixar assim por hora. Dá pra usar o telefone. Não posso ir dormir antes de regar o bonsai. Não quero que ele morra. Então rega ele. Pega um negócio de sangue. Acho que precisa. Mas como que eu vou regar ele agora? Vamos mudar a rústica. Ah, tá. Olha lá. Aqui você tem que colocar pra cima e pra baixo. Pra mudar as opções, ó. Que demais, hein? Isso, confirmou. Aguou ele com... Heinz. Se eu for dormir, todas as coisas perecíveis vão apodrecer. Preciso comprar uma geladeira o mais rápido possível. Cara, o cara já mora aqui faz tempo e não tem uma geladeira. Dormir mesmo assim? Ah, é o jogo que você falou que precisa da geladeira. Onde que eu comprei uma geladeira agora? Acabei de voltar da cidade. Chega por hoje. Ah, então não tem como comprar geladeira aqui, né, amigo? Tem como comprar uma geladeira aqui no teu condomínio? Não. Genial, né? Então tem que dormir. Esse cara, velho. O Adam não tá entendendo nada, hein? Então dorme. Não dorme, meu querido. Ele dorme assim, ó. A dormida dele é fumando um cigarro. Já faz um bom tempo desde que vi um bonsai. Nessa cidade não é todo dia que pode se dar ao luxo de cuidar de algo assim. Tá encarado com esse negócio, hein? Seja lá quem for o dono, deve ser alguém bem rico. Me pergunto qual será a minha recompensa. Opa, um belo chute no traseiro. Quem disse isso? Será que agora vai começar o terrorzão? Quem tá aí? Ninguém responde. Ninguém responde que ninguém responde, entendeu? Não, tô zoando, tô zoando. A voz parecia vir dessa rachadura. Deve ter sido minha imaginação. Dia 2, terça-feira. Tocando o telefone. Terça-feira de boa. Já foi a segunda braba. Chata pra carvalho. Já tá perto da sexta. Um dia a mais. Oi, você é o Jangusso? Meu nome é Stella. Alguns amigos me falaram de você. Tá aqui o negócio do Stella. Ele é alcoólatra. Aí, olha lá. Baraldinho, se você está vendo esse vídeo agora... Ó. Estou organizando uma festa. Preciso de algo para quebrar o gelo. Eu cuidaria disso. Mas bebi um pouco hoje. Olha lá, ó. Chapadinho. Nós vamos do quê? Bolacha wafer. Dose de vodka. Tudo tem seu preço. Acordo justo. Amizades longas. A festa na minha casa. Na citadela. Moçada, vamos fazer assim, então. Antes de a gente ir para a festa do Stella, o alcoólatra. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E aí, se vocês gostaram do jogo, se vocês querem ver o que tem nessa festa, como que vai ser a festa na casa do Stella, deixa no comentário, que aí eu trago outro vídeo desse jogo. Se vocês curtiram, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve para fortalecer. Espero que vocês fiquem todos muitíssimo bem. Até o próximo vídeo. Valeu, hein? Fui!